Olá meu povo, bem-vindo a mais um episódio de Legend of Zelda Ocarina do Tempo no último episódio chegamos na vila, botaram fogo nela achei que fez a canção da tempestade e também pegamos a espada Big Goron quebrada que a gente vai levar lá para aquele Goron gigantesco que tem na Montanha da Morte então vamos lá aprendemos também a canção sombria que vai nos levar para o Templo da Escuridão que é onde a Impa está tentando salvar a vila e até agora vai ser um barco o NABÁ vai ser um barco Ah, não era pra cair no buraco. Ah, não era pra cair no buraco, não era pra cair no buraco. Ah, não era pra cair no buraco. Ah, e agora sim? Ah, não era pra cair no buraco. 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 Ah, o que é um bicho? Tchau! 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 Isso é bem colírio Você pode dizer que temos... Pode dizer que não temos Temos os ingredientes Se você levar os ingredientes ao doutor no laboratório Ele poderá fazer o colírio para você Mas deve entregar os frescos Agora tem 3 minutos para chegar lá Tchau! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau.